Movimento Passe Livre realiza o quinto ato contra o aumento da tarifa do transporte público. O repórter Luciano Penteado está na Praça da República e tem mais informações. Luciano. Juliano, a situação já é um pouco mais tranquila aqui na Praça da República, no centro de São Paulo, mas o problema agora é que a Estação República do metrô está fechada, vários passageiros estão do lado de fora tentando embarcar. Segundo a guarda do metrô, a estação teve que ser fechada porque ela tentou ser invadida. Agora tem muita gente tentando voltar para casa e eles dizem que não tem outra maneira de retornar depois de um dia de trabalho. Bem, mas agora há pouco, agora à noite, houve confronto, houve confusão entre integrantes do Movimento Passe Livre e a polícia militar. A tropa de choque impediu a passagem dos manifestantes e aí a tropa de choque teve que intervir com bombas de efeito moral e também bombas de gás lacrimogênio. Três pessoas teriam ficado feridas durante esta confusão. Houve correria, a imprensa teve que sair correndo no meio da confusão. Os próprios manifestantes se dispersaram após a polícia ter atirado essas bombas. Bem, o protesto de hoje, o quinto do Movimento Passe Livre contra a redução nas tarifas do transporte público aqui em São Paulo, começou no terminal Parque Dom Pedro II, no centro de São Paulo. A concentração foi às cinco horas da tarde, mas houve uma grande confusão em torno do trajeto que seria feito desta manifestação. O repórter Vitor Bonini acompanhou. Veja na reportagem. A concentração do ato contra o aumento da tarifa aconteceu na região central de São Paulo, em frente ao terminal Parque Dom Pedro II, que foi fechado pela polícia militar. 4, 4 e meia, a polícia já fechou o terminal e está impedindo a volta do trabalhador, recebendo o trabalhador desse jeito. Um arma, escudo, bomba. Assim, o caminho de volta para casa foi complicado para muita gente. O Roque, que mora em cidade Tiradentes, teve uma surpresa. Vai atrapalhar, porque uma hora dessas eu já tinha que ter pegado um ombro, né? O Lu procurou outra condução. Já era para estar no caminho? Já era para estar no caminho. Desde o início, o choque da polícia militar já acompanhava os manifestantes de longe. As ruas no entorno foram fechadas. Pouco antes disso, o Movimento Passe Livre havia divulgado o trajeto que o grupo percorreria. A ideia inicial era levar a manifestação até o viaduto do Chá, depois passar pela rua Conselheiro Crispiniano, andar até a Câmara Municipal de São Paulo e entrar na Avenida 23 de Maio, por onde os manifestantes seguiriam até chegar à Assembleia Legislativa, na Avenida Pedro Álvares Cabral. Por volta das 4 horas da tarde, a Secretaria de Segurança Pública informou por meio de nota que o trajeto não poderia ser esse, porque outra manifestação, a dos condutores de vans escolares, já ocupava o viaduto do Chá e a Avenida 23 de Maio. A gente não está pedindo, a gente está divulgando o trajeto que o ato vai fazer e que o ato tem disposição de fazer. Eu acho que a polícia não pode decidir o trajeto pelos manifestantes. Mas que fique claro, então, que se não for seguir o trajeto determinado da Secretaria de Segurança Pública, não será permitido seguir outro trajeto diferente. Mesmo assim, o grupo fez uma assembleia para decidir qual dos dois trajetos seguiria. E ao final da assembleia, os manifestantes decidiram seguir o trajeto que eles haviam inicialmente estipulado. Perto das 8 horas da noite, eles saíram em passeata. Mascarados colocaram fogo na bandeira do Brasil. É a quinta vez que o movimento Passe Livre convoca protesto contra o aumento da tarifa de transporte público. A passagem, que custava R$ 3,50, subiu para R$ 3,80 no dia 9 de janeiro. A passagem, que custava R$ 3,80 no dia 1.